Uma mulher morreu e dois homens estão sob custódia, no que a Polícia Regional de York acredita ter sido um tiroteio no parque de estacionamento do Von Mills na terça-feira, dia 18 de junho, à noite. Os agentes foram chamados à zona pouco antes das 17h30 por relatos de um tiroteio, depois dos seguranças do Centro Comercial terem encontrado a mulher no parque de estacionamento. A vítima foi identificada como Alicia Golar Kotler, de 21 anos, de Hamilton. Dois homens foram acusados de sua morte. Courtney Ashton Brooks, de 23 anos, de Brampton, é acusado de homicídio em primeiro grau. Dawn Morris Taylor, de 22 anos, também de Brampton, foi acusado de cúmplice de homicídio. A polícia diz que a relação entre os dois acusados e a vítima não é conhecida neste momento, mas acredita-se que as três pessoas se conheciam. Os investigadores afirmam que não existe qualquer ameaça à segurança pública. Qualquer pessoa que tenha informações deve contactar o quarto distrito da Polícia Regional de York.